Se você achou que isso aqui é a Terra, é melhor olhar de novo. Na verdade, esse planeta aí pode ter sido Vênus milhões de anos atrás. Uma pesquisa da NASA mostrou que talvez o nosso vizinho amarelo tenha sido habitável no passado. A Agência Espacial fez algumas simulações e verificou que o planeta pode ter abrigado água e mantido temperaturas amenas durante 3 bilhões de anos. O que são fatores essenciais para a sobrevivência? O planeta que você viu na tela é bem diferente do que é Vênus hoje. Atualmente, sua atmosfera é extremamente densa e quente, com temperaturas chegando a 467 graus Celsius. Para completar, as nuvens são formadas por gotas de ácido sulfúrico. Resumindo, ele é completamente hostil e inabitável. Mas nem sempre foi assim. As simulações da NASA foram feitas com base na topografia atual do planeta. E mostraram que ele pode, sim, ter abrigado oceanos de água líquida e mantido temperaturas entre 20 e 50 graus Celsius. Ninguém sabe o que teria acontecido para mudar esse cenário. Mas existem algumas hipóteses. Os cientistas acreditam que algum fenômeno fora do normal aconteceu há 700 milhões de anos. Ele teria soltado todo o gás carbônico preso no solo do planeta, liberando ele para a atmosfera. Isso acabou formando um super efeito estufa e aumentando as temperaturas drasticamente. É provável que esse fenômeno misterioso seja uma super erupção vulcânica ou várias erupções menores. Se realmente foram os vulcões que liberaram esse CO2, as rochas do planeta não conseguiriam reabsorver o gás carbônico. O magma teria se solidificado e formado uma barreira no solo. E o reflexo está aí até hoje. Mas é bom lembrar que todas essas são apenas hipóteses. Os cientistas ainda precisam pesquisar se o planeta realmente teria tido tempo de vida o suficiente para formar água líquida. De resto, a pesquisa abre portas para estudar a fundo a possibilidade de que outros planetas parecidos com Vênus tenham água, boas temperaturas e, quem sabe, sejam candidatos a abrigar vida. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar sabendo toda vez que a gente posta um vídeo novo. Hoje eu fico por aqui e até a próxima!